Bom dia, já acordei 7 horas, fiquei sem coragem de levantar, aí fiquei na cama até agora. Mas tem mil coisas para fazer, tem que molhar a planta, gente, tem muita coisa para molhar nessa casa, tenho que levar o lixo lá fora. E quando as pessoas perguntam se eu nunca fico de mau humor, eu vim aqui contar que eu fico quando eu acordo cedo, eu fico mau humorada e impaciente, demoro umas duas horas para melhor. Então vou ali levar esse lixo, nem sei, nunca levei lixo na minha vida, tenho que levar lá na esquina. Ai, ai, vamos ver como será isso. A gente veio trazer o lixo, vou mandar a Renata gravar para vocês verem a cena, gente, é deprimente. Aqui é a graxeira e assistente de filmagem. Pronto. Para quem acha que Margarete não faz nada, está aí, a mulher está ralando para caramba. Isso aqui é pó para toda a hora. Agora já foi. Agora, bonitinha aqui. Ah, tira isso da boca, Margarete. É charmosa até para jogar lixo. Aqui agora vai molhar a grama, que quem acha que é fácil, é só sentar no colo do tio quilão. Trabalha, trabalha, trabalha. Não nasci para essa vida. Aqui é uma parte da decoração que ela não mostra, mas que ela faz para caramba, trabalha muito. Então, ontem, domingo, foi dia de lavar um monte de roupa e ainda tem mais. Ainda das cenas da vida diária de Margarete, olha aqui que ela não é boba nem nada, sentando para molhar as frutas. O que você estava falando? A diferença? É, que deu no pé de limão. Acho que eu vou ter que assumir essa molhação desse limão. É, estava tudo seco. Podemos, sabe, revejamento 4x4? Aqui tem revejamento. Como é? 1x1, Renata? 2x2. 2x2. A grama está tão estragada, gente. Tanto sol que está fazendo nessa terra. Aqui não tem água que dê conta para molhar ela, não. Olha para isso como está. Olha como eu sou inteligente. Vou ali fazer café de Aquiles e eu botei a mangueira para ficar molhando sozinha. Está vendo? Comendo, olha, pãozinho com queijo, uma mãozinha e um suco de quente. Caju da fruta. Dá um oi, Bi. Bom dia para o povo. Ligeiro que é só 10 segundos. Bom dia! O que o vício não faz na vida de uma pessoa minha, né? Que tudo que faz dá uma paradinha para olhar o Facebook. Jardim molhado, lixo tirado. Agora vou... Tomar água. Não tirar a sujeira da piscina que Aquiles mandou. Ele está lá deitado, mas fica regulando o tanto de água que eu gasto, a pressão da mangueira, o tanto que eu posso encher a piscina. Aí eu digo, pode parar, Aquiles, que eu não sou criança não. Não sei o que é que eu estou fazendo. Que coisa! Gente, ele fica pensando em tudo que eu estou fazendo. Sofro. Mãe, sei para o Renata, o vídeo que eu acabei de dar olhando o celular e ela disse que nossa, a amizade acabou nesse momento. Vou mostrar, por favor. Olha, olha. Eu vou embora. Com minha maleta. Eu vou embora daqui. Meu instrumento de trabalho deteriorado. Oh my God. Lá vai eu, viu? Para aquele sol, ó. Meu Deus. Minha médica falou, Margarete, você precisa tomar o sol ruim. Sem protetor. Sol. E eu nunca tomo por causa da vitamina D. Vai ser hoje, gente. Desistir, não sei limpar a piscina. E olha como está linda. Olha para isso, gente. Só fiz levantar a suspensão lá. Agora eu vou pegar aquela roupa que já está seca e terminar de lavar um monte mais que tem por aqui. Olha a bagunça que está essa área de serviço. Gente, homem, ele faz as coisas, mas eles fazem uma bagunça que eu vou te contar. Olha se tem condições uma coisa dessa de tranqueira que eu achei. Vaso cheio de coisa. Vou deixar registrado para depois dar um puxão de orelhinha aqui. Por que que homem é assim? Olha, um monte de vazia cheia de coisa. Olha, não está nem na minha programação fazer faxina dessa lavanderia hoje. Mas um bora lá, né? Arrumar tudo isso aqui e botar ordem nessa bagaça. Porque eu detesto coisa desse jeito bagunçado. Já posso pedir demissão? Não quero mais trabalhar, não. Mas já arrumei um monte de coisa, ó. Está vendo esse cestão aí? Lixo. Tudo tranqueira que eu achei enfiado aqui em tudo que é buraco dessa lavanderia. Quase terminando. Olha a diferença que já ficou. E diga-se de passagem, isso aqui, ó. Está tudo arrumado. E olha o tanto de lixo que eu tirei dessa lavanderia. E lá vai eu, em pleno sol de meio dia, levar o lixo lá de novo naquele lugar. Olhem a diferença, gente. Tudo impecável. Se eu ficar nisso de todo dia fazer faxina e fazer comida, eu vou virar alcoólatra. Porque toda hora que eu estou no vucu-vucu, eu quero tomar uma cerveja. Segunda-feira, eu tomando cerveja. Mas, gente, eu trabalhei tanto hoje que eu mereço, né? E agora eu estou fazendo comidinha pra gente, ó. Não consente dela tomar cerveja sozinha, aí ela vai, pega uma garrafa e me obriga a tomar também. Olha que vida difícil que eu tenho que viver aqui nessa casa. Na vida real. A vida como ela é. Fazendo uma comida, você não tem noção do cheiro bom que está isso aqui, gente. A mulher, ela é rapidinha. Se eu falar que eu estou gravando, ela vai firmar todas as coisas. Aí, Margarete, ó, 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 que delícia. O que você está fazendo aí, Margarete? Estou fazendo um filezinho de carne acerolada e uns levinhos cozidos no vapor temperado. O arrozinho está saindo aqui. E agora vamos pegar aqui mais perto pra vocês verem a delícia que está isso. Vamos, vai, tá? Pronto, agora continuando aqui. Vamos lá, Margarete. A carinha de profil, Sônia Maria Braga, você já era! Olha só, gente, fala se não dá água na boca de ver isso aqui. Olha, aqui toda uma técnica pra descascar ovos. Continuando. O pão mirinha também já era, vai preparando aí. Ficamos só com Margarete, como ela não tem louro José, vai eu mesma. Aqui ela colocou queijo ralado e agora ela vem aqui com queijo de coalho. Quem já veio na Bahia, aquele queijinho que vende na praia. Como ela é muito modesta, ela diz que fica simplesmente maravilhoso. Mas é verdade, olha pra isso que tem tão cheiro, tão bom, tão bom. Aquele momento do dever cumprido, cachaça pra comemorar. Bom apetite, gente. Beijinhos. Renata com um bigode horrível e eu tenho esse negocinho aqui de fazer bolso. que dói pra porra, mas é bom pra fazer bolso. Aí eu posicionei ela assim nessa parede, sabe por quê? Porque ela fica botando a cabeça pra trás e lá vai eu fazer a depilação dela. Pera, Renata. Deixa. Fica olhando pro exército, Renata, não atrapalha. Chega, chega, chega. Chega, chega. Chega, chega. Chega. Chega, chega. Obrigado.